Porque morreu nesta quarta-feira a professora Cíntia Martins dos Reis de 33 anos. Você lembra do caso? Ela era a condutora do carro que despencou de uma ribanceira as margens da estrada de acesso à cidade de Bulgri. Isso foi no dia 15 de julho. Olha que a gente está repercutindo o acidente em Valadares, foi 31 de julho, foi declarada a morte cerebral do Franklin no dia de hoje. Agora nós estamos falando do acidente em Bulgri no dia 15 de julho e a Gisele vai repercutir lamentavelmente, né Gisele? A quarta vítima desse acidente, né? Vítima fatal. Infelizmente, Nico, este carro era ocupado por cinco professores que iam para uma escola onde participariam de uma gincana, né? Esse acidente aconteceu no dia 15 de julho, quando o carro em que estavam todos os professores capotou e caiu em uma ribanceira de aproximadamente sete metros. No dia, morreu no local a Maria Auxiliadora Moreira, de 57 anos, e também a Juliana Martins dos Reis, de 30 anos. Outros três ocupantes foram encaminhados para o hospital Márcio Cunha, aqui em Patinga. E no dia 6, a Namira Fernandes da Silva, de 63 anos, morreu no local. Seria a terceira vítima deste acidente e na manhã desta quarta-feira faleceu a Cíntia, de 33 anos, que não resistiu aos ferimentos e faleceu em decorrência dos graves ferimentos sofridos no acidente. Como eu informei, todos os ocupantes do carro são professores, né? E seguiam para uma escola estadual no Bulgri, onde participariam de uma gincana ali com os alunos. Inclusive, este evento no dia do acidente acabou sendo cancelado. Nico, eu volto com você. Que tragédia, né, Gisele? Para os familiares, para os colegas, né? Para toda a turma da educação, né? Toda vez que for fazer uma gincana, eles vão ficar com esse tormento na cabeça, né? Que tragédia, gente! Pelo amor de Deus!